Enrique Iglesias Eu te miro e se me corta a respiración Quando tu me miras se me sube o coração E no silêncio a tua mirada dize mil palavras A noite na que te suplico que não saiba o sol Bailando, bailando Meus corpos desciam, um denso vazio esperando o amor Bailando, bailando Esse fogo por dentro vai enlouquecendo e a gente suando Com tu física e tu química, também tu anatomia La cerveza e o tequila e tu boca com a mía E já não puedo mais Não aguento mais Já não aguento mais A nossa melodia tem calor, tem fantasia Até filosofia é desejo que vicia Não aguento mais Não aguento mais Eu quero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Uma noite louca Uma noite louca E dançar tu louca E dançar tu louca Eu quero estar contigo Sorrir contigo Dançar contigo Vivir contigo Uma noite louca Tão tremenda e louca Tu me miras e me llevas a outra dimensão Levo a outra dimensão Tos batidos aceleram a minha coratão O seu brilho acelera o meu coração Que ironia do destino não poder tocar você Abrazarte E sentir la magia de tu olor Bailando 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 Dos corpos de cio Inmenso vazio Esperando o amor Esperando o amor Bailando 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 Esse fogo por dentro Vai enlouquecendo E a gente esfumando Com tu física e tu química Comiento anatomia La cerveza e el tequila E tu boca con la mía Ya no puedo mais Ya no puedo mais Ya no puedo mais Ya no puedo mais A nossa melodia Tem calor, tem fantasia Até filosofia É desejo que vicia E não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Eu quero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailando amor Esquecendo é bailar Encoste a sua boca aqui na minha Dá um beijo bem gostoso, amor Vem cá, um cafuné de manhãzinha Coisa assim melhor no mundo, amor, não há Vem que te trago verdade Te darei felicidade se você deixar Eu quero amar e ser feliz E a vida inteira te chamar Bora amor, bora amor, bora amar Bora amor, bora amor, bora amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Bora amor, bora amor, bora amar Bora amor, bora amor, bora amar Depois E 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 depois Tchau, tchau.